Preocupados com a possibilidade de perderem suas vagas de trabalho, as agentes comunitárias de saúde fizeram hoje pela manhã uma paralisação em frente à Prefeitura Municipal. De acordo com o presidente do Sindicato de Saúde, a administração quer contratar esses profissionais através de processos seletivos como ACTs, em caráter temporário, e não mais como sendo terceirizados pela SISAMESC. Hoje as contratações são feitas diretamente pelo consórcio, pela SISAMESC, e essas trabalhadoras foram contratadas por lá. Agora quer mudar a regra e fazer um processo seletivo para todos, não só para as vagas que são necessárias, mas para todos, assim colocando em risco o trabalho das que estão trabalhando hoje. Então elas nos procuraram preocupadas com isso e querendo que o processo seletivo aconteça só para as vagas existentes e não colocar em risco e demiti-las para recontratar de novo as pessoas através desse processo. Hoje a gente está aqui nessa mobilização para tentar sensibilizar o prefeito, pedimos uma audiência pública com ele, que ainda não nos respondeu. E se caso ele não nos recebeu hoje, tem grande possibilidade de a gente fazer um protesto até encaminhar a greve a partir de amanhã. Serão cerca de 50 agentes comunitários de saúde que poderão ter seus empregos comprometidos, como a Neide, que já trabalha há 12 anos. Pois assim, depois que a gente fez tudo, tudo que precisou para se fazer, a gente não tinha computador, compramos, a gente recebeu uma proposta que a gente teria um curso de três meses para aprender, não tivemos, eles não deram para nós. Então assim, depois a gente cadastrou as famílias todas, eu, por exemplo, tenho 240 famílias, estão todas cadastradas, então depois de tudo que a gente fez, o prefeito simplesmente quer dar um, chega para lá para nós, né? Porque eu acho assim uma grande justiça com a gente, com todas as meninas, aliás, que estamos trabalhando, né? A preocupação é também com os direitos trabalhistas, que devem ser perdidos, alegam as trabalhadoras. Então a gente vai perder o seguro-desemprego, perde fundo de garantia, sai com uma mão na frente e até trás. Eu acho injusto isso. O que as agentes querem é que esse processo seletivo preencha somente as vagas em aberto, e não as já ocupadas por elas. Achamos que o processo seletivo deveria ser feito apenas para as vagas que estão em aberto, porque nós fizemos, passamos, se nós fazermos de novo o processo seletivo e passarmos, seria, no caso, o que eu ouvi é que a gente volta, fica um ano, eles colocam para a rua, a gente perde os três anos de trabalho que a gente teve. A prefeitura já lançou um edital com a abertura do processo de seleção para 100 vagas, e como os trabalhadores acharam muito estranha essa mudança, alguns protocolaram denúncia no Ministério Público do Trabalho para investigar a legalidade do edital. Tchau! Tchau! Tchau!